Xiaomi 12 Lite Fala galera de Tuk Tips No vídeo de hoje eu trouxe esse lançamento maravilhoso A Xiaomi lançou o Poco F4, o Poco X3 GT Já com essa pegada mais premium E agora ela ataca novamente com o Xiaomi 12 Lite Olha só o design desse smartphone Super premium, realmente maravilhoso Escrito Xiaomi com umas letras diferenciadas aqui embaixo Super bonitão, com o mesmo estilo A mesma pegada das câmeras dos outros lançamentos desses dias atrás Só que ele veio equipado com muitas funções legais Ele também conta, como já é de costume, com infravermelho E também conta com alto-falante estéreo Mais uma inovação da Xiaomi é porque ele vem com desbloqueio na tela Uma coisa que a gente não tem nos smartphones anteriores Ele foi lançado em junho de 2022 Há seis dias atrás Mas vamos falar primeiro sobre a sua tela Que é uma tela AMOLED super bonita Com essa tecnologia de desbloqueio na tela E ele funciona super bem Ainda mais que eu coloquei esse efeito aqui na tela Na hora que eu desbloqueio, fica super diferentão A tela dele é de 6.55 polegadas Então é uma tela grande E a proporção é de 20 por 9 Também é uma tela Full HD Plus E conta com uma alta densidade de 402 ppi E a taxa de atualização da sua tela é de 120 Hz Eu achei que ia vir com 144 Hz Assim como a gente teve Poco X4 GT Mas aqui ele veio com 120 Hz Que já é uma tela muito recomendada e muito fluida Que a gente já tá acostumado Uma tela AMOLED com 120 Hz Uma coisa que já é mais comum É uma qualidade muito boa Assim como eu falei A tela AMOLED Ela tem os pretos apagados Então os pixels onde tá preto tá apagado Então tem uma economia de bateria aí Então tem essa diferença E eu falei pra vocês no começo do vídeo Que ele conta com infravermelho E a gente tem um aplicativo Que já vem instalado no nosso Xiaomi Que se chama Mi Remote Que você pode estar controlando Ar-condicionado, televisão Então ele é super equipado mesmo Ele vem bem completo Agora vamos saber sobre o processador Do Xiaomi 12 Lite Ele conta Ele é equipado com a Qualcomm Snapdragon 778G E ele conta com 6 de RAM Com gráficos Adreno 642 Ele basicamente vai rodar tudo com tranquilidade Em altíssima qualidade E a gente sabe que quanto mais pontos no AnTuTu Melhora esse processador E aqui a gente fez um teste com ele Com o Xiaomi 12 Lite E ele bateu cerca de 521 mil pontos Então ele tá indo bem sim Ele vai rodar Games Inspect, Call of Duty Vários jogos que você quiser Vai rodar assim com tranquilidade E ele tem bastante capacidade de armazenamento também Ele conta com 128GB Que vai dar pra você estar utilizando Por muitos e muitos anos Equipado também com esse processador muito bom Agora a gente vai ver um pouco das câmeras Do Xiaomi 12 Lite Vamos ver se teve uma melhoria aí Na qualidade de imagem das câmeras A gente conta com uma câmera padrão de 108 megapixels Uma lente grande avular de 8 megapixels E uma lente macro de 2 E a sua câmera de selfie é de 32 megapixels Eu achei que as imagens estão muito boas Eu gostei pra caramba Principalmente aí na sua câmera macro Que tá tirando fotos com uma qualidade excelente demais As cores estão bem vivas Na sua câmera de selfie também Tá muito boa a qualidade Deixa aí nos comentários O que você achou da câmera desse smartphone Agora em bateria Ele tem que ter uma boa bateria Pra acompanhar tudo isso Que ele tá oferecendo aí E ele conta com uma bateria de 4.300 mAh Que basicamente vai durar aí o dia inteiro Se você for jogar uma partida longa Vai durar com tranquilidade E ele vem equipado com uma carga rápida de 67 watts Então aí vai dar pra você tá carregando em poucos minutos 100% Aí ele não conta com entrada pra cartão de memória Apenas conta com entrada pra dois chips Mas com esse espaço de armazenamento que ele tem Realmente você não vai ter necessidade de ter um cartão de memória E aí, o que você achou do Xiaomi 12 Lite? Deixa aí nos comentários pra mim ficar sabendo Você acha que a Xiaomi trouxe melhorias? O que você achou desse design? E deixa aí nos comentários Pra mim ficar sabendo também De qual smartphone você tá assistindo esse vídeo E aí Obrigado.